Prepare-se para a notícia! E notícias em dobro! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindics a mais um Pokéstop aqui no canal de Padgames. Toda semana, todos os sábados, você tem um encontro marcado comigo, com o Menino Gusta, aqui no nosso canal, para ficar atualizado com as notícias mais quentes do mundo Pokémon. Então vem que hoje a gente tem data de lançamento do Pokélol, ou seja, o MOBA de Pokémon chamado Pokémon Unite. Antes de qualquer coisa, aquele caso de sempre, deixe seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilhe esse vídeo que vai ajudar demais no nosso trabalho e vem dar um giro. Então vamos começar nosso giro por aqui com o Pokémon GO, né? É um começo clássico aqui desse Pokéstop, afinal de contas dê o nome ao programa. Então vamos lá, tá rolando o evento de solstício. Pra você que não sabe, dia 21 agora começa o inverno aqui no Hemisfério Sul e lá no Hemisfério Norte começa o verão. E nesse meio rola o solstício, que aí você tem que pesquisar seu livro de geografia pra lembrar o que é, tá bom? Se você estudou, você deveria saber. Se você não sabe, o Google tá aí pra te ensinar, eu não vou saber o que eu vou fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas, nesse evento de solstício, a gente vai ter algumas novidades ali no Pokémon GO. Ele começou agora, um pouquinho antes, no dia 17 de junho, e já trouxe o Regis Gigas pras redes de 5 estrelas do jogo. Era um Pokémon que ele apareceu lá atrás há muito tempo como um evento pago. Só quem pagou o ingresso pode capturar o Regis Gigas e agora tá liberado pra todo mundo assim como a gente já preveu aqui no Pokéstop em edições anteriores. Agora você pode capturar o Regis Gigas e ele também tá disponível na sua versão Shiny. Então corre, ele vai ficar disponível até o dia 1º de julho. Então, a hora é agora, né? Chegou o momento de você adicionar o Regis Gigas à sua Pokédex e também à sua equipe no Pokémon GO. Fora isso, né? Por ser um evento de solstício, temos aí Soul Rock e Lunatune aparecendo com maior frequência, né? Pra celebrar esse momento. E após este evento, vai lembrar que teremos Lunatune no hemisfério oriental e o Soul Rock e no hemisfério ocidental. Então eles vão fazer essa troca aí, né? E vão virar regionais de acordo com o hemisfério oriental e ocidental. Nesse evento, vários Pokémons especiais vão aparecer, mas nada muito significante, né? Você pode conferir lá no Jogada Excelente, o Instagram, que é um perfil maravilhoso com informações do Pokémon GO. Lá tem as informações completas. Mas, pra complementar só, nesse evento, você e seu Buddy, o seu companheiro Pokémon vão ganhar mais experiência andando. Na verdade, você ganha mais coraçõezinhos com seu Buddy na metade da distância. Então, tá valendo muito bem isso daqui. E ele vai te trazer também presentes. Presentinhos com pokebolas e tal. Então, assim, dá um evento bem show, tá bem legal. Vira pro seu Pokémon GO e vá aproveitar. Mas não é a única novidade de Pokémon GO, não. Porque essa semana foi revelada a carta Pesquisa de Professores do Professor Willow, que é esse personagem que estreou na franquia Pokémon por ser o professor de Pokémon GO. Essa carta já tinha sido anunciada há algum tempo, mas agora temos o nome da carta, que de fato virou uma pesquisa dos professores, onde você joga ela e você descarta a sua mão e compra essas cartas. Assim como a pesquisa da Juniper e da Magnolia, né? Virou um repeteco aí dessas cartas, só com a arte do professor Willow. E o legal é que essa carta vai ser distribuída lá nos Estados Unidos e também em países, outros países, né, que tem a distribuição do Pokémon TCG, o Brasil incluso. Mas só tem novidades ainda lá pra gringa. Aqui no Brasil a gente não sabe ainda como vai ser distribuído. Mas sabemos que essas cartinhas do Willow vão ter um código. E esse código, se você colocar no Pokémon GO, você vai poder recuperar algumas missões especiais. Algumas até mesmo envolvendo o mítico Meltan. Então, vamos aguardar aí. Copag, libera pra nós a informação aí que a gente tá querendo saber. Eu quero minha cartinha do professor Willow pra coleção. E já que estamos falando de Pokémon TCG, vamos aqui para um bloco dedicado a ele, né? Lembrando que essa semana nós tivemos o lançamento da nova coleção Espada e Escudo 6, que se chama Reinado Arrepiante. Menino Gus já tá aí preparadíssimo pra fazer o seu unboxing de uma Booster Box maravilhosa. Primeira vez que eu compro uma Booster Box na vida, viu? Olha lá, espero que venham muitas cartas ultra raras. E se preparem, porque essa coleção é grande, como nós falamos na semana passada. São 233 cartas com muita Fuarte, muita Arte Secreto. Então se prepara, se você é colecionador, pra você conseguir completar essa daí, vai dinheiro e vai... Vai longe, vai longe, mas se prepara. Mas não é só isso que a gente tem pra falar essa semana, não. Nós tivemos aí notícias do novo lançamento, da nova mecânica que vai ser introduzida em Pokémon TCG, que são os VUnion, né? Nessa coleção de Espada e Escudo nós tivemos a inclusão do V e VMAX, e agora nós vamos ter uma nova mecânica. O VUnion nada mais é do que uma nova maneira de você fazer o Legends. Lembra do Legends? Aquela mecânica do passado, que eram duas cartinhas ali que você precisava ter na mão ao mesmo tempo pra poder baixar ela no campo. Basicamente agora nós teremos quatro cartas. E pra essas quatro cartas irem a campo, elas precisam ser descartadas. Todas elas, as quatro, pra poder... É praticamente o Exódia aqui. Você tem que jogar o Exódia no descarte pra poder jogar ele no campo. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. E as primeiras cartas que nós tivemos aí da coleção VUnion é o Greninja, né? Um dos grandes nomes aí de Pokémon no Japão. A gente tem aí... O Tio San fala bastante isso nas suas lives e nos seus vídeos, né? Que eles se baseiam bastante na popularidade do Pokémon lá no Japão pra entregar essas primeiras cartas, né? Então o Greninja sempre tá no top. O Mewtwo é um deles também, que é uma das cartas VUnion. E tivemos também aí o Zashia, né? São as três cartas que foram reveladas como VUnion. As primeiras, que devem vir muitas mais. Em algum momento vai ter Gengar, em algum momento vai ter Charizard, Em algum momento vai ter Pikachu, podem esperar que essa coleção aí vai ser linda e maravilhosa. E também queria lembrar a todos que essa semana o Menino Gusta soltou um vídeo muito legal no canal dele, que são as dez cartas mais importantes, as melhores dessa coleção Reinado Arrepiante, que ele fez com o Menino Supersonic lá. E aí, muito bom pra você que é colecionador, pra você que tá esperto com meta também. E lembrando que ele vai dividir em duas partes, a segunda parte sai agora nesse final de semana. Então segue ele lá no canal dele, pra você não perder essas dicas muito boas. Também lembrando que, no dia da publicação desse vídeo, no sábado, eu vou fazer uma live na Casa do Carvalho com um unboxing de muitas coisas de Reinado Arrepiante. Então fica o convite pra você ir lá curtir e depois vai sair no canal. Mas se você quiser ver em primeira mão e ganhar códigos, que a gente dá códigos na live pra vocês, então dá uma olhadinha lá em twitch.tv barra Casa do Carvalho, neste sábado, às 8 horas da noite. É, eu queria só pontuar que quem dá código é o Pad. Eu sou murrinha com código, eu gosto de ter código, então os códigos são meus, tá? Um beijo. Então, mas... O Rolex, cola no meu canal, cola no canal do Pad, porque vai ter muito conteúdo ainda sobre Reinado Arrepiante. A gente tá entrando nessa onda aí do TCG. Então acompanha a gente, dessa força, desse apoio. E quem sabe a Copagno nota nós, alguma loja nota nós, né? Porque, por enquanto, eu tô diante do bolso. Quem sabe não venha uma coisinha aí do... né? Dos apoiadores aí, dos patrocinadores. Cadê loja? Patrocine-me. Bom, enquanto isso, lá no mundo do anime Pokémon, rapaz, tivemos nessa última semana o início do Projeto 1000. O Gol teve a sua primeira missão, né? Foi, teve que ir até a região de Sinnoh, encontrar um Vulpik Jaloa perdido, que tava por ali... Nanny Tales. É, Nanny Tales, verdade. Um Nanny Tales Jaloa, que ele tinha sido roubado por caçadores, e acabou parando lá em Sinnoh. E uma parte do Gol era recuperar este Nanny Tales e devolver o seu habitat. Essa foi a primeira missão dele pra integrar o Projeto 1000. Foi um episódio bem legal. e a gente falou sobre ele, vai falar sobre ele pelo menos, no podcast das Jornadas do Carvalho, lá da Casa do Carvalho, onde eu, Paddy e Bruno nos reunimos pra comentar semanalmente os episódios. Então, cola lá na Casa do Carvalho, acompanha lá o site, que é... As nossas redes sociais a gente sempre divulga quando sai, a gente comenta um pouco mais sobre isso. E nesse episódio tivemos um encerramento novo. Aleluia! Desde o início de Jornadas, a gente não tinha um novo encerramento. Foram 70 episódios com a música Pokémon Chiritori, né? Que tava aí como encerramento. 70 episódios. Eu acho que não demorou tanto pra Pokémon trocar o encerramento. Mas somente trocou. Eu não tenho nome da música aqui ainda, não consegui achar. Mas é uma música bem... Na mesma vibe, bem meio kids, assim. Que tem meio que uns quiz de Pokémon ensinando coisas sobre tipo. Que tipo é mais forte contra que tipo. Qual Pokémon é mais forte contra qual Pokémon. Enfim, tá bem legal. Esse episódio também, que foi exibido hoje, né? Do Projeto 1000. Ele não tem mais o... Quem é esse Pokémon, né? Trocou por umas ceninhas do Go e do Ash. Então, curioso também. Fazia muito tempo que eu não vi isso acontecer. Eu não lembro se no Japão já chegou a cair o Quem é esse Pokémon. Mas, enfim. Novidades aí do anime. E pra gente botar aqui em dia, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os próximos episódios. O que que vem aí no anime Pokémon? Bom. No dia 25 de junho. Teremos o episódio de número 72. Pânico embralhado no laboratório subterrâneo. Que vai ser um episódio onde... Tanto o Ash, o Go e a Koharu, a Chloe. Eles vão lá pra Drift Veil. Na região de Nova. E a Equipe Rocket também vai. Eles vão investigar. Parece que uma nova forma evoluída do Klink. Do Klang. Enfim. Tá estranha essa história aí, viu? Mas lá a Equipe Rocket vai aparecer. Vai dar uma confusão. Eles vão se perder nos labirintos subterrâneos. Vai ficar a Equipe Rocket com o Eevee. Da Chloe. Vai ficar a Chloe com o Meow. E o Ash vai ficar com... Ah, o Ash foi com quem? Eu não lembro com quem. Ou com o Grooke. Com o Morpico. É, o Morpico. E o Go vai ficar com o Pikachu. Então, eu gosto desse episódio onde eles trocam tudo. Porque é sempre muito legal ver essas interações. Então, tô ansioso pra esse episódio. Mas, bom. No dia 2 de julho. Teremos o episódio. Mas o título ainda não foi revelado. Então, não sabemos o que vem por aí ainda. No dia 9 de julho. Não teremos o episódio Pokémon no Japão. Não será exibido. Não sabemos nem o porquê. Mas não vai... Não tem episódio novo. É isso. Mas volta no dia 16 de julho com o episódio. O Comandante Pikachu. Siga em frente. Falinks. Mas provavelmente mais um episódio focado aí no melhor Pokémon de todos. Que no caso é o Pikachu. Jornada sendo nos brindado com vários episódios onde ele é estrela. Eu gosto muito disso. E eu tô ansioso por esse episódio do dia 16 de julho. Vamos aguardar que próximos títulos devem aparecer. E se eles revelaram o episódio do dia 16 de julho. Antes do dia 2 de julho. É porque provavelmente esse dia 2 de julho tem alguma coisa. Que eles ainda não podem revelar. O que será? Vamos aguardar por aí. Hora de falar dos jogos Pokémon. Essa semana nós tivemos uma atualização no Pokémon Home. Que é a nossa Pokédex Mobile. Que a gente consegue acessar todos os Pokémons. A gente consegue armazená-los ali quase infinitamente. Se você pagar o valor que você precisa pagar pra isso. E a novidade foi que os usuários do Pokémon Home podem conseguir um Squirtle e um Bulbasauro. De graça, de presente. Como sempre, o Home sempre trazendo alguns presentinhos. Mas não é só isso. Você pode conseguir eles também em Sword, em Shield, pelo Mystery Gift. E o mais legal é que eles vêm com o fator Gigantamax. Que não são todos os Pokémons que tem. Você precisa pegar alguns Pokémons específicos. Ou então conseguir fazer uma fórmula de cogumelos no jogo. Pra poder dar o fator Gigantamax pra eles. Mas se você ainda não tinha esses Pokémons na sua versão gigante. Você pode consegui-los agora. É só você atualizar o Home que você já ganha. Ou então acessar o seu Sword and Shield. E acessar ali a seção do Mystery Gift. Mas a notícia que temos essa semana. E que foi uma das mais maravilhosas pra mim, na minha opinião. É que sim. Finalmente nós teremos o Pokémon Unite chegando com data e tudo. E tá logo aí, né? Basicamente eles anunciaram Pokémon Unite para Nintendo Switch em julho de 2021. Ou seja, mês que vem já, né? Vai ter aí uma beta prévia no Japão entre os dias 24 e 26. Exclusivo de lá, tá? A gente não vai poder jogar dessa vez. A não ser que a gente, sei lá, desbloqueie o Switch. Mas ninguém faz isso, né? Ninguém vai ser louco de desbloquear o Switch, né? Quem sabe? Mas algumas informações além da data também foram reveladas, né? Por exemplo, teremos traduções em algumas outras línguas do mundo. Português não está incluso. Mas já foram confirmadas que... Japonês, inglês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, francês, italiano, alemão e espanhol serão idiomas presentes no jogo. Vamos torcer para que em algum momento do futuro nós tenhamos a versão em português, né? Até porque nós tivemos aí essa semana o primeiro jogo sendo anunciado no Switch com o português, que foi o Mario Party. Então vamos torcer para que a Nintendo continue nessa vibe e traga o Pokémon Unite, que vai ser um jogo global, né? Ele é interessante por causa disso. E que ele traga em português finalmente para a gente, que seria muito, muito legal. Olha, eu acredito que vai rolar sim, porque junto com o anúncio da data, nós ganhamos um site em PTBR, em português do Brasil, aqui para a gente do Pokémon Unite. E se eles lançaram o site no idioma, é porque eles estão de olho no Brasil. E normalmente os jogos, assim, eles demoram um pouquinho, principalmente quando a gente fala de Pokémon, pensando no Pokémon GO como exemplo, o GO saiu inicialmente somente em inglês, depois ele teve a sua versão em português lançada. E eu acho que o Unite vai ser muito parecido, tá? A gente deve ter em PTBR. E se isso acontecer, vai ser a primeira vez que vamos ter golpes em PTBR em um jogo Pokémon. E eu tô muito ansioso por isso. Eu chutaria aí no início do próximo ano, viu? Faço essa aposta. É, eu também acho que é uma grande chance, assim. E tomara que realmente aconteça. Vai ser uma grande oportunidade para o Brasil ter um jogo, mais jogos em português no Switch chegando, né? A gente trouxe aqui alguns PokéStops passados, alguns rumores sobre vaga de tradução em português dentro da Pokémon Company, né? Tomara que isso em algum momento se reflita de volta para nós, fãs, né? Mas voltando às informações do Pokémon Unite, né? A gente tem aqui nossos amigos da Pokémon Blast News que listaram todas as novidades, inclusive... Então acessem o site da Pokémon Blast News, nossos amigos aqui. Vou deixar na descrição para vocês verem todas as informações. Mas basicamente o que eles trouxeram foi o seguinte. Blastoise e Gardevoir não vão estar disponíveis no lançamento, eles vão aparecer posteriormente no jogo. Os itens da loja você pode adquirir com Aeos Gems, que vai ser basicamente o dinheiro do jogo que você vai poder comprar com dinheiro físico, mas também com Aeos Coins e Aeos Tickets, né? Todas elas vão poder ser usadas para garantir o Unite Licenses, né? A licença do United. E também vai ter um passe de batalha baseado em seasons, né? Em temporadas que fornecerá recompensas por subir de nível e completar missões. Aquela coisa de sempre de jogo online, né? Tem o passe de temporada para você poder ir lá gastar dinheiro, ganhar skins exclusivas, ganhar bônus, ganhar itens, etc, etc. Normal para jogos online nessa magnitude. Já prepara a carteira porque vai precisar. Exatamente. Como a gente falou, vai ter skins para os Pokémons e as coisinhas mais lindinhas do mundo, né? A gente já tinha visto na beta o Cinderace com roupinha de pirata, o Lucario com a roupinha do Sir do filme, né? Que lembra muito o mosqueteirozinho. Vamos ter o Snorlax de boia, uma coisinha mais linda que a outra. As skins vão ser o motivo do nosso colapso financeiro porque todo mundo quer skins. E mais uma vez só é confirmado que haverá crossplay entre Nintendo Switch e os dispositivos móveis. Isso é muito legal, assim. É uma conexão muito boa porque a gente já sabia que ia ter o mobile, a gente sabia que ia ter no Nintendo Switch, mas não sabia se ia ter crossplay. Como é um jogo da Nintendo, não vai ter para outras plataformas, não vai ter para PC, né? Então vai ficar restrito aí nessas duas. Mas você pode jogar sem ter necessariamente uma conta Nintendo vinculada, né? Que é o Clube Nintendo lá, que é o serviço online da Nintendo. É muito bom isso porque qualquer um vai poder jogar. E, por último, o Pokémon Unite incluirá um chat de voz nativo e uma lista de amigos em ambas as plataformas. Bora! Aprende, Game Freak! Bora, faz o jungle! Faz o jungle! Aprende, Game Freak! Lista de amigos, aprende! Pelo amor de Deus! Pokémon, assim, os jogos principais estão precisando, tá bom? Lista de amigos. Agora, chat de voz, eu tenho medo, tá? É, perigoso. Eu tenho medo que pode vir com isso daí. Mas, enfim, segue o baile. O importante é mandar o Gussa gankar ali na jungle, pegar o mid. E aí, vai? Bom, pessoal, era isso que tínhamos pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado das notícias que trouxemos essa semana. Não se esqueça que todo sábado tem Pokéstop aqui pra você ficar atualizadíssimo no mundo Pokémon. E comenta aqui pra gente saber qual foi a notícia que mais te deixou empolgado. Foi o lançamento de Reinada Arrepiante do Pokémon TCG? Ou será que foi a data do Unite? Se prepara! Prepara seus times, porque nós da Casa do Carvalho estamos nos preparando pra esse jogo que vai ser lindo. E aguardem novidades! É isso daí, gente. Ó, vai acompanhando lá, porque, olha, eu já tô aqui esperando, eu já falo. Minha notícia favorita foi a do Unite. Vai ter, vai ter novidade por aí, vai acompanhando. E acompanha também, como a gente falou no início, tanto eu quanto o Pad, nossos conteúdos de Pokémon TCG, Reinada Arrepiante, que tem muita coisa pra gente soltar ainda esse mês. A coleção acabou de sair. E a gente vai trabalhar isso aí em nossos canaizinhos. Então acompanha, dê esse apoio pra gente, dê uma chance pro card game, porque, olha, vai ser bem show. Além disso, já que a gente tá falando de card game, a gente falou bastante aqui nesse episódio, vale a indicação pro Tio Sam, que é um dos maiores conteúdos de Pokémon card game que temos no Brasil. Um dos maiores de card game do mundo, inclusive, que tá aí atestado já. E também o Super Sonic, com o Carteado Sonic, que faz campeonato semanalmente. São nossos dois grandes amigos, dois parceiros aí do Pokémon TCG e que são maravilhosos. Se quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem acompanhar eles. Mas muito obrigado de coração se você ficou até o final desse vídeo. Não esquece o like, de comentar e também compartilhar esse vídeo que vai ajudar demais o nosso trabalho. Também acompanha o Gusto no canal dele e nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay aqui no canal. Falou, pessoal! Falou, pessoal!